Aleluia! Quando eu estava refletindo na Palavra de Deus, Aleluia! Quando Deus me deu essa Palavra, Glória a Deus! Aleluia! Eu comecei a me refletir. Aleluia! A Palavra de Deus fala que é o próprio Deus descrevendo o Jó. Eu sei que é uma Palavra a qual os irmãos já acostumaram a ouvir. Já vieram, já foram para outros cultos e já ouviram essa mesma Palavra. Aleluia! Mas talvez essa Palavra, Aleluia, ela vá de direção diferente. Aleluia! Ela vá de uma forma diferente, mas ela tem a direção certa. E a direção vai ser diretamente para Tu. Aleluia! Porque até quando estávamos olhando as Tua, eu disse assim, Senhor, Aleluia! Leva-a para Tua casa hoje, nesta noite, Senhor. Aleluia! As pessoas que estão precisando ouvir a Tua Palavra. Aleluia! Leva-a para Tua casa, meu Deus, aquele que talvez se acordou. Aleluia! Agosteado e entristecido, pensando em desistir. Aleluia! Pensando em desistir do seu ministério, da sua vida. Talvez você está pensando que a luta é muito grande, você não vai conseguir sair dela. Aleluia! Talvez você esteja pensando, Aleluia! Que Deus te deu! Deus te deu e colocou nesta prova, e você não é capaz de sair dela. Eu quero te dizer algo nesta noite. Deus, você sozinha não é capaz de sair desta luta. Aleluia! Mas aquele que te escolheu, aquele que te chamou, Aleluia! Ele é fiel. Aleluia! Se ele está neste barco, Aleluia! Tem festas que vai passar. E como foi falado aqui pela irmã, você vai entender, porque Deus vai explicar lá na frente o que ele está fazendo agora. Aleluia! Mas adiante no versículo, Aleluia! Versículo 8, E disse o Senhor, Sérgio, Perdoa! Então o Senhor disse a Satanás, E onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, Que rodeia a terra, e passeia por ela. E disse o Senhor a Satanás, Mais uma vez, Dessa vez era o próprio Deus falando para Satanás. Quando Satanás subiu, Aleluia! E ele chegou lá no nome de Deus, e ele disse assim, Deus não espereia ele dizer assim, Olha, aquele filho João vai acusar, porque Satanás não tinha motivo para acusar Jó. Mas antes, Jó, antes Deus te antecipou, e foi logo falando, Tu observaste na terra, Tu observaste na terra o meu filho, aquele filho íntegro, temente, aquele que se desvia do mal. Aleluia! Glória a Deus! Aí vai a primeira pergunta para a igreja, Aleluia! Como é que Deus está te enxergando? Como é que Deus está te enxergando? Quais são as descrições que Deus pode te dar? Aleluia! Como é que Deus está te enxergando? Como é que Deus está te vendo? Aleluia! Será que Deus está te vendo? A gente está dizendo assim, Aquela minha filha, ela é temente, ela se desvia do mal, Aleluia! Ela é reta, ela é mulher que gosta, ela é mulher que vai fazer a minha vontade, Aleluia! A gente está dizendo assim, mas todos os dias, vai lá na porta dela, e tem que ela, não vou morrer em frente, mas ela vai perder, porque ela está firmada, na minha palavra. Aleluia! A gente vai que Deus está te vendo? Aleluia! Porque eu quero te dizer honestamente, Deus enxerga, além dos olhos humanos, além da ética humana, Deus vai além, daquilo que você pode imaginar e pensar. Eu pede você, chegou aqui nessa noite Achando que você vai ficar Você vai fazer E vai deixar de fazer E Deus não vai ver E Deus não vai chamar Deus do chá Aleluia Deus está vendo tudo Nada fora dos olhos dele Ele é o ensino, é o presente, é o importante E eu estou aqui nesta noite Aleluia, glória a Deus Aleluia Versículo 10 Porventura não cercaste tudo e bens a ele E a sua casa é tudo quanto tem A obra de suas mãos abençoaste E o seu gado está aumentado na terra E disse o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto tem Está na tua mão Somente contra ele Não os tem da tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Aleluia Ou seja, Deus estava dizendo Toque em tudo, só não toca na vida dele Aleluia Se Satanás chegasse diante de Deus E dissesse assim Olha, olha Deixa eu tocar naquela filha tua Até a mão das tuas limitações Até onde vai a tua fé Para dizer para que Deus E eles, olha Toque em tudo Só não toca no dinheiro Porque se tocar no dinheiro Ela se desvia Toque em tudo Só não toca no marinho Porque se tocar no marinho Ela sai da presença Toca em tudo Só não toca no emprego Porque se tocar no emprego Ela sai da presença Porque hoje em dia Nós estamos vivendo No evangelho de Oma Oma As pessoas querem muito de Deus Mas querem dar pouco As pessoas querem exigir E querem fazer pouco Aleluia Mas Deus está aqui nesta noite E Ele está te perguntando Aleluia Até onde vai a tua fé Até onde Deus vai te provar Aleluia Jesus está voltando Irmãos Jesus está voltando Não é tempo de brincar Não é tempo de você estar querendo parar No meio do caminho Aleluia Porque os amigos te deixaram Aleluia Porque tem pessoas que estão sentindo falta no mundo Aleluia Glória a Deus Tem pessoas que chegaram aqui Aleluia Querem não desistir de tudo Porque os amigos deixaram Aleluia Porque os amigos deixaram E a luta é pra ele Aleluia Eu quero Eu não sei qual foi o evangelho Que te apresentaram Quando você aceitou a Jesus Aleluia Mas o evangelho Que está na palavra de Deus Está carregado Pelo uma cruz E essa cruz Aleluia Ela tem um peso E essa cruz Ela tem um peso Aleluia Ela é carregada de sofrimento Aí tem pessoas que dizem Não, isso é mentira Porque eu sou crente E até hoje Eu nunca sofri Eu só tenho sido abençoado Peraí A palavra de Deus Está dizendo assim Ela diz assim Se alguém quer vir Após mim Neve-se a si mesmo Tome a tua cruz E siga-me Aleluia E você não quer sofrer Aí você quer desistir Porque a luta está muito grande Deixa eu te dizer algo Nesta noite A palavra do Senhor Também diz Que Deus Ele sabe Aleluia Ele nos prova Aleluia Conforme a medida Agora a gente vai se importar Ele não dá mais Ele não dá menos Ele dá na medida E por que você está temendo? Aleluia Aleluia Glória a Deus Por que você está temendo? Aleluia Há duas semanas Que eu estou lidando Com a minha filha doente Domingo passado Que boa notícia Que o inferno Pensou que ia me desistir De um ator E aí eu ia parar Aleluia Aleluia Além da minha luta Que muitos conhecem Meu esposo não é evangélico Ainda ele não é evangélico Aleluia E domingo passado Eu recebi uma ligação Da minha mãe Dizendo que meu pai Estava indo para o engajamento E quando ela falou isso Eu disse Mãe Mas o pai está indo fazer o que? Porque O meu pai é aquele homem Que a gente costuma ver Ele muito forte Eu nunca vi meu pai doente Talvez com uma gripezinha Uma dor em cabeça Ela disse Não, Janela Ele foi Ele foi para o HG? Foi ele mesmo Que foi Para o HG Levaram ele Porque eles estavam em ferro E eu não conseguia acreditar Mas eu achei Que era algo Que ia se resolver rápido E desde o dia Que ele está internado Aleluia Glória a Deus E desde o dia Que eu tenho chorado E desde o dia Que eu tenho me derramado Aos pés do Senhor Aleluia E desde o dia Meus irmãos Que não tem sido fácil Vê o meu pai Quando eu fui visitar Vê ele ali Naquela cama Aleluia Com um monte de aparelho Não é fácil Aleluia Aleluia Glória a Deus Não é fácil E os médicos disseram Que ele vai ter Que se submeter A uma cirurgia E ver a minha mãe Também que tem Problema de pressão alta É um estado Delicado Eu fico preocupada Mas Quando eu vim domingo Para a casa do Senhor Eu vim pela misericórdia Mas o próprio Deus Revelou a mim E ele disse assim A mim Filha Grande foi o livramento Que deu ao teu pai Aleluia 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 Deus está aqui Meu irmão Achei na prega Para a minha glória Deus aí Aleluia Que sente a presença Do Senhor Nas carácteas Para a minha glória De conhecer No excessão Aleluia Quando você se alegrou Por ter levado a escadilho A tua família Estadilho Deus tem um Custão Por mim Nós 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 Aleluia Aleluia Estadilho É Deus 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 Pela tua casa Deus Deus Pela tua história Ainda que o tempo De parar De parar Ainda que o inferno Estrela Para tentar parar Que o ministério Para a tua vida Não vai conseguir Aleluia Porque aquele que me cheia É meu Aleluia Que é ciclo 13 Diz assim que sucederia Em que seus filhos E suas filhas Comiram e bebiam Vim na casa E seu irmão E seu irmão E seu irmão E seu irmão Aleluia 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 Aí vem os mensageiros Deus Começou a provar Jó Aleluia Deus começou a provar Jó Aí vem quatro mensageiros Os três deles Foram Para anunciar Que Jó Pinha perdido Todos os bens Em um único dia Jó Perdeu Todos os seus bens Aí chega O último mensageiro Porque a palavra Deus diz que é quatro Aí chega o último mensageiro E diz Olha Jó Estavam todos os teus filhos Reunidos em uma festa Dentro de uma cadeia Porque veio o vento E derrubou a casa E todos morreram Aleluia Glória a Deus Porque você está querendo parar Porque você está tentando parar O teu ministério Porque você está dizendo Que vai parar de pregar Por que você está dizendo Que vai desistir De Jesus Aleluia Aleluia E o que foi que Jó fez Então Jó se levantou E rasveram o seu manto E rapar a sua cabeça E se lançou em terra E adorou Aleluia Como é que tem sido A tua graça Dentro dessa prova Como é que você tem reagido Dentro dessa situação Aleluia Como é que você tem se colocado Dentro dessa prova Desta dificuldade Aleluia Como é que você tem se colocado Você tem murmurado Aleluia Será que você tem questionado Será que você tem dito a Deus Que Deus vai na tua vida Talvez você chegou aqui Nessa noite Revolta Revolta com Deus Porque você não está entendendo O que está acontecendo E o que Deus resolve hoje Aleluia Não é do teu jeito É do jeito de Deus Deus não está provando Para Ele Porque Ele é do teu conhecimento Ele está provando Para você Até onde você vai Aleluia Até onde vai a tua fé Até onde vai a tua fé Porque eu quero te dizer Uma coisa As coisas vão estreitar Tem gente dizendo que não Aleluia Jesus está voltando E você estava Aí na terra Você está vendo aí Muitos desempregados Aleluia Pessoas Aumentou o risco E violência No nosso país E o nosso país É no mundo As violências Aí na Ásia Na África Na Índia Pessoas morrendo Pessoas morrendo Por pregar o Evangelho de Cristo Aí você está aqui Numa academia Confortável Sentados Aí quando Deus envia Uma provinha Você não quer Você quer desistir Mas tem pessoas Mas tem pessoas Nesse momento Lá na Índia Na África Na Ásia Postulado no chão Empolhado Sem comida Sem água Sem vestes Sem casa Mas eles estão Amorando Se Deus tem Lá na África Se Deus tem Obre aonde Se nós estamos Fazendo uma somebody Som te Ele está aqui Jesus está aqui, Jesus está aqui, a coisa está cheia, cheia da glória dele, a glória está cheia, aleluia, ainda que você não pera, ele está aqui, aleluia, 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 glória a Deus, não para não irmãos, não é tempo de você pensar em parar não, não é tempo de você pensar em desistir não, aleluia, já quando estava ali prostrado, aí você dizer, agora Jesus deve ter provado, ele vai mudar a situação, o catuveiro de Jó vai mudar não, aí volta lá Satanás, Satanás voltou lá a falar com o pai, todo poderoso disse assim, olha, aí Deus disse, tu viu meu filho Jó? Eu imagino um pai orgulhoso falando, um pai cheio de orgulho falando do seu filho, porque qual é um pai, aleluia, que não tem orgulho de um filho bom, um filho reto, um filho obediente, um aleluia, 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 ale está em jogo, a tua salvação é na tua casa aleluia Deus só precisa vir na brecha Deus só precisa vir na porta para salvar toda a tua casa aleluia, porque você está pensando em desistir do teu ministério aleluia ai irmã, mas eu não sou jovem tem pessoas que dizem isso aleluia aleluia glória a Deus ai Satanás, ele olha ai diz assim mas deixa eu tocar na saúde dele porque ele ainda está com saúde deixa eu ir lá e tocar na saúde dele para você ver se agora ele não te abandona, ai Deus diz vai, vai, toca em tudo só não toca na vida só não toca na vida dele aleluia, Deus ele é aleluia, Deus ele é essa, essa, essa a própria sabedoria, eu não tenho palavras para definir o que Deus é porque ele é o próprio caralho, o que Deus é aí, ele é ela, que eu o que Deus Porque Deus ensinou toda a vida dele Sabe por quê? Porque Deus sabia que o que ele ia passar E Deus devolva aquilo ali Ele ia faltar Ia dar tudo além do que ele já tinha Ele ia multiplicar Aleluia, por isso você não tem Tem que poder entrar na tua porta Aleluia, o desemprego atravessou a tua casa E você não foi entendendo Qual que você continuou de pé Porque Deus disse assim, olha Ainda que ela esteja sem força Ainda que ele esteja pensando em desistir Ainda que ele esteja chorando, angustiado Ainda que ele esteja indo para a igreja Para a misericórdia Ainda que ela esteja ali sentada Aleluia, por isso ela tem que abrir a boca Só chorar Aleluia, mas ela tem que se colocar na posição Ela tem sido fiel Ela não tem negado o meu nome Aleluia, o que eu fico triste meus irmãos É que tem pessoas que estão dentro da igreja Tem anos de crente Aleluia, tem pessoas que conhecem a palavra Mas já se desviaram dela há muito tempo Já negaram o nome de Jesus há muito tempo Tem pessoas que já negaram Eu não sei É porque tem pessoas que dizem que é crente na igreja Aleluia, mas na escola não é Tem pessoas que dizem que é crente aqui dentro Mas quando chega na sua vizinhança Que vem alguém que não é crente Para falar da vida do outro Você vai junto Aleluia Tem pessoas que estão se achando que vai estar Também tem pessoas que estão pensando que vai se escomprar Aleluia Aleluia Deus sabe quem você é na tua casa Deus sabe quem você é na escola Deus sabe quem você é na tua porta Deus sabe quem você é quando você está no quarto Com o teu telefone Deus sabe quem você é quando você joga naqueles vídeos Cuidado jovem Cuidado adolescente nos orgulhos Aleluia Cuidado nos orgulhos Aleluia Porque tem jovens e adolescentes Se dizem em um português Em um aplicativo Chamado WhatsApp, Facebook E a internet Que tem desviado os crentes da presença do Senhor Aleluia É forte, irmãos É forte, eu não ia falar nada disso Aleluia Mas que a gente conta essa palavra conforme ele quer Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu ainda tenho mais dez minutos Aleluia O Senhor está aqui nessa noite Eu quero dizer algo nessa noite Aleluia Você não vai sair daqui Você não vai sair daqui a mesmo Ao mesmo Você não vai sair Jesus marcou um encontro com alguém nessa noite Uma foi com uma, duas ou três pessoas Foi com muita gente Deus marcou um encontro com muita gente Aleluia Deus está dizendo Olha, está na hora de você voltar para o caminho estreito Porque se você não quiser pela tua própria vontade Deus vai te trazer Aleluia Deus vai te trazer Aleluia Mas Deus, Ele cumpre o propósito Deus realiza Aleluia Glória a Deus Então Satanás quando foi novamente Diante de Deus Ele viu o Jó fragilizado Ele disse Agora ele vai Aí Deus disse Toca em tudo Menos na vida Aí vai ele lá de novo Tocou Quando toca Está lá Jó enfermo Minha gente foi muito rápido Ele perdeu tudo Ele perdeu tudo E agora Satanás estava voltando a saúde dele Jó já prostrado lá Se encostou com um pedacinho de caco De repente chega a sua esposa Talvez ele olhou para ele e disse assim Eita, agora sim vai vir minha esposa A minha amada Ela vai me dar uma força Uma palavra de esperança Vai me dar força Mas não foi o que aconteceu Aleluia Não foi o que aconteceu Olha o que a mulher dele diz Então sua mulher lhe disse Ainda retens a tua sinceridade Amaldiçoa Deus e morre Mas ele me diz Como fala qualquer doida Assim falas tu Receberemos o bem de Deus E não receberíamos o mal Em tudo isso Não pecou Jó com os seus lábios Aleluia Glória a Deus Jó ele não pecou Jó ele não pecou Aleluia Aí você diz assim Ah mas Jó era Jó Eu sou eu Aí você vai dizer assim Para Deus quando chegar lá No dia do juízo Ah Senhor Mas Jó era Jó Aí Deus vai dizer Você é você Aleluia Deus ele enxerga qualidades em você Que você nem imagina Você olha para você Você só enxerga defeitos Deus sabe dos seus defeitos Deus conhece os seus defeitos Mas Deus ele enxerga Ele vai além Ele enxerga as tuas qualidades Glória a Deus Aí você quer parar Você não quer Porque você acha Que você não é capaz de falar Capaz de fazer Aquilo que Deus colocou Na tua mão Aleluia Deus Ele não precisa que você Aleluia Seja Seja capaz de fazer Porque ele é capaz de fazer Ele é capaz É ele que capacita Não é você Se fosse para mim Estar pregando aqui Pela minha própria vontade Eu gostaria Porque cada vez que eu peguei Esse microfone É um seminário Mas o Senhor Ele diz Só uma entrada A tua boca E por que você está temendo Aleluia Por que você está desistindo Aleluia Tem pessoas que nem Estão desistindo Não começaram ainda Deus já deu a ferramenta Mas nem pegaram Aquela ferramenta Para usar Deixou lá guardada Isso é na hora de você Usar aquilo que Deus colocou Aleluia Glória a Deus Aí de repente Chega mais três amigos Aleluia Chega os três amigos De João Aí senta junto com ele Naquele lugar Onde ele estava Ele estava Tipo um apoio Imagino eu A Bíblia não fala Mas ele estava lá sentado Com aquele cabinho Se encostando De repente Chega três amigos Aí João pensa Meus dois amigos Ou uns sábios Ou uns que me conhecem Talvez eles agora Esse sim Vão me dar uma palavra De esperança Porque eu não estou Entendendo em nada Você acha O que eu faço Para João Você acha Que João também Ele não pensou Que você Pense quando você Está passando Por essa luta Será que João Não pensou Também Quando ele estava Passando por essa dificuldade Quando a mulher Chega e fala Isso tudo Aí de repente Vem os três amigos Ao invés de falar Colocando ele lá Para cima Os três amigos Vem Será que tu não Está em pecado João Vem ali a tua vida Analisa Oh meus irmãos Tem pessoas Que tem passado Por muitas E tem pessoas Que chegam Não é para levantar não Tem pessoas Que chegam É para derrubar mesmo Tem pessoas Que dizem assim São alto de si Se acham Dizem assim Ah Fulano está passando Por isso Porque tocou Pessoa está passando Por isso Porque fez salvo Aquela pessoa Está fazendo Porque falou Tem pessoas Que estão passando Por isso Meus irmãos Vamos ter mais misericórdia Aleluia É melhor ter amor No coração Do que você ter Muitos dons É melhor você ter amor É melhor você amar O teu próximo É melhor você levantar Do que você derrubar Porque você vai Prestar conta com Deus Aleluia Aleluia Tem pessoas Que chegaram aqui Assim decepcionados Porque os amigos Deixaram Aleluia A sua amiga Que era papai Do lado Abenenou E você já Sentiu Sozinho Aleluia Mas o Senhor Está aqui O Senhor Cuida de ti Glória a Deus E tem cuidado De ti Mas o Senhor Quando tu vai dormir A gente vai dormir Chora A tua guarda Sorrindo Por que isso É porque Deus Renova a tua força Tua esperança Enquanto tu está Ele está cuidando Enquanto tu está Dormindo Ele está cuidando Os teus sonhos Aí você pensa Que o teu ministério Parou Por que você não Ter recebido mais Convite Para pregar Para louvar Aí Deus diz assim Eu estou cuidando Eu estou cuidando Era o meu tempo Você não está entendendo Agora Mas você vai entender Lá na frente Aleluia Então essa conversa Foi tão longa Que foi até o capítulo 38 Foi até o capítulo 38 A palavra de Deus Diz que até as crianças Releitaram Jó Até as crianças Quando Jó estava ali Naquele lugar prostrado As crianças correram Até ele E quando viram Que Jó estava muito feio Era muito feia A situação de Jó Aí saíram correndo Dizem que coisa feia Saíram com medo de Jó Até as crianças Aleluia Mas mais adiante Diz assim a palavra do Senhor Então Deus se levanta No versículo 38 E fala com Jó Depois disso O Senhor respondeu a Jó E um redemoinho E disse Quem é este Que escurece Conselho com palavras Sem conhecimento Agora sim Juste os teus homens Como homem E perguntar-te E tu responde-me Onde estavas tu Quando eu fundava A terra Faz-me saber Se tens inteligência Aí Deus vai falando Com Jó Deus vai falando com Jó E foi uma conversa tão longa É uma conversa não Jó Jó Só está no ouvido Glória a Deus E Deus começa a falar Com ele Questão Jó Para me questionar Ainda por duas vezes Vou perguntar O porquê dessa situação O porquê que está acontecendo O porquê que está acontecendo O porquê que eu te coloquei Nesse meio O porquê que eu te coloquei Não serve a Deus Porquê que você está morando Em aluguel Porquê que pessoas Apareceram para calumniar A tua vida Porquê só aparecem pessoas Para te colocar lá embaixo Aí você começa A Deus estar dizendo Porquê que tu estás Me questionando Porquê que tu estás Tu és dono De alguma inteligência Jó Deus está dizendo Eu sou Eu sou o todo poderoso Eu sou o dono De todo conhecimento Eu sou o dono da fé Eu sou o dono da fé Eu sou o dono de todo O que eu acho interessante É que no capítulo 1 Deus disse assim Olha Aí o satanás chama e diz assim Olha Deus Tome na saúde dele Tome tudo que ele tem Satanás já tem autoridade Para tocar em nada teu Satanás já tem autoridade Para tocar na tua vida Nos teus filhos Na tua casa Salve a nossa Na tua mulher Irmãos Não tem o leite Não tem o leite Não tem o leite Porque tem o leite Porquê que tem o leite Porquê que tem o leite Porque quando vai lá De uma mulher Tá com medo Aleluia Aleluia Porque você está com medo A palavra de Deus diz Que ao teu redor Existem demônios Aleluia Mas ao teu redor Existiam os filhos Aleluia Porque você está com medo Você está protegido Você está guardado Porque você está com medo Ainda que Deus Estou falando daquela prisão Ainda que Deus Esteja naquele ponto das drogas Ainda que você Olhe Uma vez a solução Ainda que você veja Olhe Para a tua situação Não tem saída Deus Ele está dizendo Deus está louco Para você Tem uma saída Glória Tem uma saída E você vai entender Lá na frente Quanto os teus filhos Quanto os teus filhos Estiverem aqui Seu filho Adorando ao Senhor Tem mais que tenha lá Desesperado Porque tem visto Que o seu filho Tem sido rebelde Aleluia Tem mais que tenha Desesperado Porque ela tem Buscado pela salvação Dos filhos dela Deixa eu te dizer algo Deus está cuidando da salvação Deus está cuidando da salvação Na tua casa Aleluia Aí no capítulo 42 Aí diz Jó diz assim Então respondeu Jó O Senhor E eu disse Pensei eu Que tudo Podes E nenhum dos teus Pensamentos Pode ser Pedido Aí mais adiante Deus diz assim Aí a palavra do Senhor Diz assim O Senhor virou O cativeiro de Quando ele Trava Pelos seis amigos Aí a palavra de Deus Diz que o Senhor Acrescentou a Jó Outro tanto Em dobro Em tudo Quanto Antes Possuía Você sabe qual Valeu nisso? Você sabe qual Valeu nisso? Aleluia É muito Incalculável Aquilo que Deus Deu Era incalculável Somente Deus Sabia Que Jó Sabia Que Jó Sabia Quanto Ele tinha Perito Mas quando Deus Deu Não sabia Quanto Por que Ele não conhecia Porque ele é morto Então fala Deus Te exaltar